Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Provérbios 13 e 16 Ler, ouvir e guardar Todo prudente procede com conhecimento, e o conhecimento vem pelas palavras do Senhor. Por isso é de extrema importância os filhos de Deus terem o hábito de ler a Bíblia e os livros que explicam a Bíblia, de modo que a entendam. O povo que voltou do cativeiro babilônico para Jerusalém chorou ao ouvir as palavras da lei da boca de Esdras, porque entenderam pelas explicações dadas pelos levitas, e consagraram aquele dia ao Senhor. E todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Neemias capítulo 8, versículos do 8 ao 12 A triste estatística que saiu recentemente registra que 44% da população brasileira não lê, e mais triste ainda, 30% nunca comprou livro na vida. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Isto é, não é somente ler, mas é necessário ouvir a voz do Senhor na leitura e ainda guardar o que leu. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 Se você quer ser útil ao Senhor na sua obra, é preciso estar constituído das verdades e ainda ser praticante da palavra. Paulo recomenda ao seu jovem cooperador Timóteo Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15 Aproveite e faça sua adesão ao programa O Livro na Minha Mão O Livro na Minha Mão O Livro na Minha Mão Amém.